Quais produtos podemos usar para restaurar esses cabelos, né, que são, que tem corte químico, né, poroso, com porosidade, elasticidade? Bom, primeiramente, você tem que entrar com o cronograma capilar, né, que vai devolver, nesse cronograma, temos a reconstrução, que vai devolver os aminoácidos, né, que foram retirados, temos a nutrição, que vai devolver aí a carga lipídica, né, para esse fio, que são os óleos, e a hidratação, que o nome já diz, né, que vem de água para devolver a água desse fio. Porém, em muitos casos, a gente sabe que não resolve, em muitos casos, tem que ser cortado mesmo esse cabelo, né, mas podemos entrar com esse tratamento de reconstrução, hidratação e nutrição. Então, você entra com esse cronograma para restaurar essa fibra capilar. Se não restaurar, porque muitas das vezes o cabelo está tão poroso que ele não segura nem tratamento. Então, o jeito é cortar mesmo essa parte aí que está danificada, que está porosa, está elástica.